Olha só, estamos na produção dos panos de prato, essa semana foi uma semana complicada, porque esse negócio está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, então não deu para eu fazer quase nada, eu tenho outros passapassos aqui nos tapetes para mostrar vocês, mas ainda não deu, mas assim, eu não estive me sentindo muito bem, mas graças a Deus eu estou ótima, estava me dando febre, muita dor na cabeça, eu não sei se era um resfriado, mas graças a Deus eu estou bem, então como eu tenho essas encomendas para me entregar, então eu tive que vir correndo e mostrar para vocês o que eu estou fazendo, olha lá, esses barradinhos aqui, esses paninhos aqui, foi minha sogra que me deu das toalhas, das toalhas que ela está fazendo, aí ela sobrou uns barradinhos, nossa, é um lacinho aqui que depois eu vou ajeitar, aí eu tenho, ela me deu, olha lá, fiz um barradinho, olha lá, um barradinho simples, agora eu só passo o crochê do lado, aqui outro também, olha lá, fiz, olha lá, esse aqui também, olha lá, então, esse aqui, ela me deu, isso aqui, tudo eu já tenho aqui, então eu não estou gastando com nada, então fiz esse, esse aqui também, olha lá, eu já tinha aqui em casa, olha lá, o barradinho, agora é só trabalhar o crochê do lado, aí, olha só, esse aqui também, estou botando o lacinho, porque essa cliente, ela gosta de coisas muito, toda chamativa, olha lá, aí fiz esse, olha lá, tem esse preto aqui, olha lá, ficou meio simplesinho, eu botei esse aqui, eu não sei se ela vai gostar, porque aí ela vai escolher o que ela quer, tá, aí estou fazendo assim, esse amarelinho aqui, olha lá, o que eu fiz, olha lá, então, esses são os barradinhos, que eu estou fazendo, essa aqui também foi ela que me deu também, minha sogra, né, que ela está fazendo as toalhas dela, olha lá, tá, aí, olha só, aí tem uma menina que disse que queria mostrar como é que eu faço, porque ela já tinha, ela esqueceu como é que ela faz os barradinhos dela, olha o que é que eu faço, menina, para deixar um pano mais grandão, olha só, peguei esse barrado aqui, ó, aí eu vou fazer ele, que aí fica bonito, que aí serve o dia a dia, botar em cima do fogão, tá, vocês aí, tem que fazer o de vocês aí, procura, tem uma menina que perguntou aonde eu comprei, meninas, olha, eu não tenho fornecedor, vocês pesquisam muito, tá, vocês pesquisam, entra no Mercado Livre, eu comprei o meu pelo Mercado Livre através de uma amiga minha, tá, a Tânia Crocheta, tem um canal aqui no YouTube também, acho que é isso mesmo, se eu esqueci, me desculpe, acho que é Tânia, então, eu queria os panos de prato, parecido com aqueles que eu trouxe do Ceará, só que eu não achei, depois que eu tinha comprado esse, que eu achei, só que ele tá saindo mais caro, esse aqui, gente, saiu um preço razoável para mim, eu não paguei frete, tá, saiu de graça para mim, então você aí que tá procurando, entra no Mercado Livre, procura, pesquisa, pesquisa muito, porque tem que ver se realmente vai valer a pena, porque chegar em casa, você vai gastar com a linha, vai gastar com tecido, você vai gastar com passafeta, então, tudo isso, você tem que botar na sua lista de material, para você ver o que vale a pena ou não, então, me pergunto, Shélia, onde você comprou, pode passar o endereço? Gente, é complicado, eu passar o endereço, porque de repente você compra, você não gosta, então, aí depois vocês vão, ah, eu comprei, a Shélia me indicou, mas eu não gostei, então, é bom você, eu mesmo, eu gosto de comprar pano de prato, vendo, pegar, ver qual o problema do pano de prato, porque vez que você compra o pano de prato, quando ele chega, ele é uma porcaria, aqueles que eu comprei, os primeiros que eu mostrei a vocês, que eu comprei com o Trudeu do Céu, ele é muito bom mesmo, eu fiz uma promoção, foi embora rapidinho, esse aqui, graças a Deus, também eu estou vendendo, esse que eu estou fazendo, é um kit que uma cliente minha me pediu, então, eu estou trabalhando, para o dia das mães, a Pásco ainda nem chegou, nem passou, mas a gente já tem que dedicar o dia das mães, e ter, você ter sempre em casa, algum kit, para quando a cliente chegar, não tem um pano de prato, tem aqueles porta-forços, que eu mostrei para vocês, sempre tem que ter alguma coisa, para você mostrar para a sua cliente, se a cliente não leva um tapete, leva um pano de prato, leva qualquer coisa, importante, é você levar, é ter, aí, o que eu vou fazer, tá meninas, então vocês pesquisam muito, aí, para vocês verem, se vale a pena, porque pesquisando, de repente, vocês conhecem, tem lojas que vendem, se vale a pena, loja, eu faço assim, mas aí, você faz do jeito, aí, que você achar melhor, olha lá, deixa eu ver aqui, aqui, eu vou medir ele, assim, olha o tamanho dele, olha lá, eu vou vir aqui, vou vir aqui, vou fazer assim também, olha lá, olha lá, olha lá, Ai, que que eu vou fazer, meninas? Aqui eu fiz a bainha, aqui na ponta, aqui, ó, acerto direitinho, não pode ficar muito na pontinha, eu vou agitar aqui, ó, aqui, pra ele não ficar torto. Eu acho esse pano aqui, esse barradinho aqui, bonitinho, é tricoline, tá, que eu comprei meio metro. Tá, eu comprei ano passado, aí, o que que eu vou fazer, gente, eu vou fazer aqui, mas aí, se você quiser fazer tudo retinho, você faz. Eu gosto de fazer isso, pra deixar mais um acabamento bonitinho, e venho, isso aí depende muito de vocês. Aí, eu venho, aqui, ó, mais um aqui, ó, que eu tenho que ajeitar aqui, porque aqui tem que dar certinho, aqui, ó. Aí, vai ficar assim, ó, pra vocês verem, tá? Aqui, ó, aqui, ó, tá? Tá, não, viu? Aí, fica certinho. Depende muito de você, tá? Aí, eu venho, ó. Agora, vamos lá, costura, acho que tá doce, eu vou dar uma olhadinha. Tudo ok. Tentei isso aqui, pra mim, não perder meus alfinetes, que aqui, tava machucando a minha mão. Mas vamos lá, agora. Cuidado. Peguei a meu passafeta, ó. Vamos lá. Eu tiro um pedação, pra não ficar pequenininho. Então, vamos lá. Aqui é um trabalho bem rápido, que você faz, deixa o paninho de prato mais valorizado. Aí, aqui, eu, aqui, a ponta vem, assim, aí, eu tenho que dobrar a pontinha. Mas, aqui, eu já vou começar a fazer esse aqui, ó, como eu já mostrei pra vocês, tá? Aí, eu já vou começar, aí, aqui, eu tinha montado esses com os biquinhos, ó, que vocês já viram, né? Olha só. Esse aqui é uma sobra de linha, ó, com o biquinho. Esse aqui também, ó. Biquinho simples, ó lá. Esse aqui também, ó, um biquinho simples. E esse aqui também, um biquinho bem simples, ó. Não falta eu cortar a pontinha aqui, que depois eu tô botando no sapo, pra depois eu separar tudinho no saquinho direitinho. Então, esse aqui, então, é esse, tá? Gente, faz o de vocês aí. E vamos vender nossos panos de prato e montar nossos kits para o dia das mães. Tá bom? Aí, aqui, é o que ainda falta fazer, ó lá. Já tá tudo separadinho. Vou logo terminar esses da minha cliente. Esse aqui, tá tudo pra terminar. Aí, falta esse daqui agora, pra mim, ainda, depois eu vou ver o que que eu faço. Tá bom? Esse aqui é pra mim terminar. Tá? Olha, se gostou, compartilha, deixa o seu joinha aí, vai tá me ajudando muito. E se inscreva, tá? Divulga meu trabalho aí, tá? E não esqueça de não pular os meus anúncios, que vocês vão estar ajudando muito, tá? E até o próximo vídeo.